O Rick Martin, que hoje está com 50 anos, ele está sendo acusado novamente de abuso após ter um processo judicial similar contra ele arquivado em julho deste ano. A denúncia foi feita na cidade natal do cantor San Juan, em Porto Rico, de acordo com informações da Associated Press. Em uma nota enviada à revista americana People, José Adreu Fuentes, advogado do cantor, diz que ele está sendo denunciado de novo pelo próprio sobrinho. Foi Denis Sanchez Martin, de 21 anos, quem acusou o tio em julho. Só que ele perdeu, gente, o caso na justiça. Agora ele está sendo processado por Martin, que pede 105 milhões por extorsão e pelos prejuízos causados à sua imagem pela repercussão do caso. Aspas. Essas acusações são extremamente ofensivas e completamente desligadas da realidade. Quando esse homem fez uma acusação similar anteriormente, seu caso teve de ser arquivado. Até porque ele mesmo admitiu sobre o juramento que Rick Martin nunca abusou dele de forma alguma, disse Fuentes na publicação. Aí tem um detalhe aqui, né, gente? O próprio Rick Martin disse ao site TMZ sobre as acusações. Aspas. Foram dolorosas e devastadoras. Não apenas para mim, mas para a minha família e também para os meus amigos. Fui amordaçado pela lei porto-riquenha até que o caso fosse concluído. Quanto ao sobrinho, o Martin também falou sobre ele. Falou que o desejo, aspas, é que ele encontre ajuda para que possa começar uma nova vida cheia de amor, verdade e alegria. E que não machuque mais ninguém. Obviamente, com essa nova acusação, mais um processo se inicia contra Rick Martin.